Pessoal vídeo de bota sobre a Mismarvel com a Malacan, vídeo Remake Aqui tinha alguns vídeos privados meu, que baixava pelo YouTube, tá? E quando descobri hoje, sem Q, amanhã, como eu, todos os vídeos foi pra lixê, eu escolhi sem Q, dos 126, 130, 130 vídeos que tinha, ponto Tá aqui, passando o vídeo de origem, eu já voltei, vamos falar sobre a Mismarvel Ela foi criada por Alanela Kamakana, foi criada por Samir Amit, Steve Aker, Jay D. Wilson, Jay Abona e Jamie McCoy É bairro só foi que a Mismarvel, de São Paulo, de 2013, era mais ou menos mais nova que eu era exposto É um adolescente, baxianista, meica, nascida em Jensit, fãs, superiores, pessoal, que a Mismarvel, que eu tenho vídeo hoje Eu acho que é que eu tenho uma galera de novo, que eu desejo seus pais, que eu desejo pela Mismarvel, que os irmãos, quando que acordou, possui as puras E eu tenho um adolescente que eu abençoar e os levaram pra salvar E aí eu não rio, meio do dia, que podia ser a Mimina, como sou eu, e doutor, antigo nome da Capitão Marvel, Miss Marvel E onde foi a partir das relações físicas da Kamala Ao dia da Wikini, que eu recebe seu amigo único, que é a Ayrn, que é a Kill, como o monstro do Bosma Ela juntava com as relações físicas de Kamala é uma personagem bem mais nova, ela fez parte de linha 2 dos campeões, ela tem habilidade de possuir capacidade de aumentar qualquer parte do seu corpo, um lado do seu corpo, possui metamorfose limitada por ter mateado em seu super cabelo, ela fez avaliações de uma série dos EUA, Homem-A-Line, Marvel X-Sync, na verdade, vou ter uma série WZ+, Jogo Marvel Bruce Quest, Lego Marvel Avengers, Marvel's Academy, Marvel 2 of Night, Marvel Contest of Capcom, Lego Marvel Super Heroes, Marvel Steak Force, Marvel Ultimate Alliance, The Black Onde, Marvel Avengers, espiado na BinBall, espiado na caminhões desembidos, pessoal, se escutaram, gostaram do vídeo de a janela, o vídeo aí, acho que teve até pouco conteúdo daquele outro, não entendo que aquele vídeo foi tão legal, mas também é um vídeo excluído, que eu tive que fazer download muito conteúdo antigo no canal, conteúdo que eu já tinha editado, que eu baixava, que eu baixava os episódios, né, as animações que tem nesse projeto, é, trazer todas as animações no canal, todas as animações da Marvel, DC, garantiza todas, vocês vêem que hoje mesmo, hoje já tive um Batman, 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 Batman Series, eu tô deitando aqui, eu tive que fazer um Diaries aqui do YouTube, tá aqui embaixo, eu não lembro, é só, né, tem um canal, hoje eu coloco dos outros canais, mas aqui é porque, eu não consigo baixar, hum, tá, eu vou, editar o canal, tá, pessoal, a Miss Marvel, é uma das grandes ainda que eu gosto muito, tá, não tem quase nada dela, então, vou dar umas coisas aqui, e tchau! E aí 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 E aí